E salve, salve galera, Carlos PC Gamer na área pra mais um jogo da terceira rodada aí do Serra Coupe É isso aí galera, o nosso campeonato virtual aqui do canal Carlos PC Gamer Pá do ano, imagem é esse hoje aí né galera, então já chega deixando o like Você é treinador dos dois times aí ó, compartilhe demais, compartilhe sem dor né galera Tá aí, pá do ano, imagem é esse, um jogaço aqui do nosso campeonatinho Serra Coupe Beleza galera, bora apoiar, bora fortalecer, campeonato Serra Coupe aqui no canal Carlos PC Gamer Agradecer aí o supermercado Serra Azul, nosso patrocinador aí do nosso campeonato né galera Agradecer também a todos os outros patrocinadores, JB Péis, Nandosoft, Carlos PC Gamer Inscreva aí no canal né galera, Casa do Gás em Nova Fiburgo É isso aí, só vamos meus amigos, só vamos E blog do Barra Mansa né galera, pra ter mais informações aí É só passar lá no blog do Barra Mansa, tá aí a escalação pra vocês O Wallace, Diogo, Berrinho, Yuri, Paulinho, Jean, Marcos Vinicius, Willian, Thiaguinho, Marcelo, Pano e Jardel É a escalação aí do Paduano, agora a escalação aí do Margenense, Serjão, Foguete, Luiz, Craudio, Júnior, Marcos, Paulo, Rodriguinho, Dead, Max, Adrianinho, Artuzinho, Craudio, Pagodinho É isso aí galera, já já bola rolando, deixa o like, se inscreve, só bora Aí o Truvão Azul inicia o jogo Autoriza Elmo Alves Rezende Cunha Bola rolando, está valendo Aí tenta o passe mais à frente É Errou o passe Tá jogando uma GMs É isso aí galera, galera, você que não deixou o like, não se inscreveu no canal Aqui o canal Carlos PC Game, o seu canal de simulações né galera Aí Paduano, vem chegando Paduano Olha a chance, dominou, olha o toque de bola Tentou o lançamento ali, Truvão Mas não chegou né galera Sai tocando bola equipe do Margenense Galera, me segue lá no Instagram tá Arroba Carlos Underline PC Underline Gamer Isso aí Carlos PC Game no Instagram também né galera Você vai ter mais informações lá do campeonato E outras novidades aí do canal Tudo relacionado ao Carlos PC Game Beleza galera E só lateral mesmo, é isso da cima? Na bola, arremesso lateral O assistente quando ele não tremula a bandeira Tá dando lateral né Toma junto e acertar Boa bola Tocando bola Margenense No seu campo defensivo Tem dificuldade pra sair jogando Ajeitou na direita Olha a equipe do Margenense Recua mais atrás Não consegue ir pro seu campo de ataque né Tentou o lançamento na frente Está encerrado o primeiro tempo E daqui a pouquinho nós voltamos Futebol na Globo Ação Galera Não esquece de deixar o like De se inscrever De compartilhar Beleza galera Tudo pronto Autoriza Começa o segundo tempo Na tela da Globo A partir de agora pra você Eita Chegou com tudo ali Levantou os braços O juiz mandou seguir Entrega mais a frente Tentou o toque de bola O goleiro não saiu Eita Pênalti Tá marcado o pênalti O dead Foi o dead Reclama ali A equipe do Margenense Vamos ver novamente Tiaguinho com a bola Dominou Cortou pro meio Tirou Entrou com tudo ali É meus amigos É pênalti Será que sai o primeiro Que evitaria toda essa demora Aí partiu Bateu É Marcelo Pano Abrindo o placar Pro Truvão Azul Cresceu o volume do jogo É isso aí Meus amigos O juizão foi lá Marcou o pênalti Opa do ano Não perdoou Novamente o pênalti Marcado Bola lá Marca Tocou O goleiro pra um lado Bola pro outro Abre o placar O Marcelo Pano Para o Truvão Azul Primeiro pênalti Do campeonato 1 a 0 Paduano que tá muito bem Aí no campeonato Tá vencendo mais um jogo Aí tá arrancando Mais 3 pontos aí Os 60 minutos Desse jogo Da terceira rodada Já teve vitória Aí do Friburguense Pela vista Empatou com Nova Friburgo Não conseguiu o domínio Chegando uma agência Dominou pela esquerda Vem tocando bola Tem chance de tocar Passou 2 Não tocou Não fez nada Sai jogando Paduano novamente Boa bola Bela troca de passe Vem chegando Paduano Olha o toque Tenta tocar pro meio Tirar o perigo dali Sai tocando Uma agência Sai tocando Uma agência Recupera Toca mais atrás Tenta fazer A girada de jogo 80 minutos Falta 10 minutos Pra finalizar o jogo O Paduano vai conquistando Uma bela vitória Conduzindo Criando Tem bola no nosso campeonato Tem gol E a bolinha no Cia Que tem gol acontecendo Tem gol acontecendo Aí no Serra Cup Tá entrando Reaparecendo Tá sem jogar Um tempão Tentou o passe Boa bola tocada Aí tentou o passe Mais a frente Falta nele Falta nele Falta nele Marcelo Cartão amarelo ali pro Júnior Cariza oi Cariza oi Cariza oi Cariza oi Cartão foi muito bem aplicado No tento tocar ali Desmarcou a falta Tava perto Tava em cima do lance Bateu direito Pegou muito embaixo A bola subiu 89 minutos de jogo Vai terminar Mais uma vitória aí Pra equipe do Paduano São os últimos minutos Tentou o passe Lá na ponta direita Chegando Maginense Será que dá tempo Galera Será que dá tempo Tem gol Vai tentando Chegar de qualquer forma Olha a chance Rasga Tira o perigo Dali Com o jogo É de campeonato Apertou Maginense Mas não conseguiu Fazer o gol Vitória E do Paduano Galera Obrigado por assistir Tamo junto Até amanhã Nos próximos jogos Da terceira rodada Do Serra Cup Beleza galera Falou